Não, Paulo, os partidos são os responsáveis pelos candidatos que lançam. Aí, aí, porque na realidade é o seguinte, é... Se eu não me engano, a China no Aníbal, que parece que fez um curso, alguma coisa voltada para a política, né? E você vê a diferença dele entre muitos candidatos por aí, né? Não tô generalizando não, mas eles não têm a noção básica do que é ser um vereador. E aí quando chega na Câmara é outro pau-mandado, é pau-mandado do partido político, é pau-mandado de liderança política, que é pau-mandado de deputado, não tem autonomia. Então, eu sou contra, e eu de novo, eu vou falar isso aqui, eu sou contra o vereador ter que se filiar um partido político para sair candidato, né? Um candidato a vereador para poder se eleger. Mas eu transporto isso aqui para o partido político. As qualidades dos vereadores que nós temos hoje, ela é ruim, porque os partidos políticos são na mesma proporção, são péssimos.